A bola foi na trave ou bateu pro gol? No último sábado começamos a campanha do gol premiado nos supermercados Casa Diniz em Arasatuba e foram muitos gols. A galera é boa de bola e está participando em peso. Venha você também! Na compra dos produtos participantes você tem direito a um chute para concorrer a vários prêmios. Acima de 200 reais você ganha outro vale chute. Gol premiado em Arasatuba é no supermercado Casa Diniz. O supermercado da família. Realização SBT. Beba com moderação.